A criança tem sido vista de uma maneira muito interessante nos últimos tempos, do final do século XX em diante, com o referencial de direitos humanos em que ela passa a ser vista como sujeito de direitos. Nós temos provisões jurídicas, temos que atuar na institucionalidade, na mudança para que essas leis possam ser, de fato, implementadas. Então, isso leva tempo. O tempo de se, primeiro, até apreender o que é a ideia de criança enquanto sujeito de direitos. Parece simples, mas não é. Compreendermos as mudanças que estão por trás da noção de participação infantil. São mudanças profundas que mexem nas relações geracionais. Talvez em nenhum outro momento histórico as crianças precisassem tanto do apoio dos referenciais que os adultos podem lhes dar com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a Constituição. Nós temos mudanças também nas estruturas de poder que não se processam na maior facilidade. A mudança da ideia de um juiz forte que decidia, por exemplo, a vida das crianças que estariam em qualquer tipo de situação, que se entendia a necessidade de uma intervenção. Ou seja, ninguém está contra sozinho. Nós precisamos de saberes e de experiências diversas para podermos fazer a mudança que é necessária. Nós temos, nesses últimos 20 anos, feito tanto na direção de mudanças de discussões, debates, de resistências, não resistências passivas que são facilmente aniquiladas, de protestos mesmo, de discussões, de debates, de resistir. Nós não queremos que o Brasil siga por um caminho em que seja cada vez mais rico e assim seja visto mundialmente, mas que seja cada vez mais pobre no cuidado da sua população. Nós queremos que essa potência seja reconhecida na qualidade, na beleza dos seus cidadãos. E esses cidadãos só vão ser assim se eles se sentirem mais respeitados, não aviltados nos seus direitos, só se eles se sentirem efetivamente parte desse país. Isso é cidadania, sou cidadã desse país, eu sou parte dele. E como parte dele, eu quero o bem desse país. Quando pensamos criança, nós pensamos o início da vida. Nós pensamos, como dizia o Betinho em um dos poemas que ele escreveu para nós nos anos 80, a criança é o princípio do fim, é o princípio de tudo. Quando perdemos essa dimensão, perdemos a humanidade. Obrigado. 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 Obrigado.